Mas diz que tinha uma excursão, o povo estava indo de ônibus lá para aqueles encontros, ia ter negócio de libertação, o povo adorava essas coisas, e já ia rezando dentro do ônibus, aquela expectativa, será que vai ter, será que vai ter, o que a gente vai ver, vai ter libertação, vai ter muita coisa feia lá, e já é todo aquele clima de misticismo, de repente deu um problema no ônibus, e aí o motorista encostou o ônibus na beira da estrada, e ele sabe que as motoristas meio baixinho, barrigudo, meio metido a mecânico de ônibus, deixou o ônibus ligado na beira da estrada, se enfiou lá debaixo do ônibus, o povo dentro do ônibus já tudo assim, isso aí deve ser coisa do inimigo, ai, é isso, vamos rezar, vamos rezar gente, e o povo lá já morrendo de medo, ixi, será que agora estragou o ônibus? O motorista me entra debaixo do ônibus, e aí mexe lá, uns parafusos, umas chaves, umas peças lá, e aí quando ele foi levantar, que ele foi sair debaixo do ônibus, ele esqueceu, estava o cano do escapamento aqui, ele estava pegando fogo, porque na estrada, o ônibus ligado, e aí ele encostou as costinhas dele, no cano do escapamento do, 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 daquele ônibus, e aí sapecou as costas do homem todo, foi só aquele queimando, né, gente, o homem não aguentou, ele soltou, né, um grito meio sem pensar, sai escape do capeta, o povo dentro do ônibus, tudo, ó, pulando janela, pulando a porta, é o capeta, gente, escape, escape, escape do capeta. Curta, compartilhe com seus amigos, se você ainda não conhece o meu trabalho nas redes sociais, fica aqui o meu convite, um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente.